Um jovem de 19 anos de idade, identificado como Carlos Alexandre, morreu. Atingido por três tiros no bairro de Seu Arco Verde. Epa, mais um que foi dançar no ombro do africano. Ele andava numa moto roubada. Foi roubada domingo a moto. Tava dando um rolezinho na moto, apareceu lá o homem invisível, que ninguém sabe quem foi, um ninja, motoqueiro fantasma, como disse aqui. O Rodolfo, um motoqueiro fantasma, jogou a fumacinha, plá, 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 deu três balaços nele. Caiu da moto e lá estava o corpo estendido no chão. Jovem, 19 anos de idade, o que eu digo sempre aqui, pelo amor de Deus, juventude. Senhor, cadê a câmera? Tá, hein? Ele roubou a moto na zona sudeste, domingo. Meu Deus. Senhor, coloca juízo na cabeça dessa juventude. Só o Senhor na causa, meu Jesus. Isso é um spam. Pra tirar essa meninada desse caminho do mal. Andou aprontando na cidade de Teresina a todo momento, roubando moto. Pra fazer fita. Aí aparece o ninja. E pum! Aí. A mãe chorando, a família. E ele, se não tivesse mexendo com coisa errada, se não tivesse envolvido com roubo, com assalvo, essas coisas, não tinha ido. Mas, a gente lamenta, né? A gente lamenta porque é jovem. Mas, os caminhos são só os dois que a gente sempre fala aqui. É o cemitério e o caixão. Mais um que dançou no ombro do africano. Quem traz os detalhes é ele, Francisco Filho Bezerra. Mais um homicídio aqui na região do Grande de Seus, ou na sudeste da capital Terezina. O corpo do jovem, 19 anos, Carlos Alexandre Leite, caiu aqui. Nós temos imagens no momento que ele caiu já sem vida. É o seguinte, a motocicleta que ele estava pilotando foi roubada ainda no último domingo. Estava com restrição de roubo, mas a polícia ainda não sabe se foi o próprio Alexandre que roubou ou não. A vítima, dona da motocicleta, identificou que sim, mas isso a delegacia ainda estará investigando. Outro detalhe muito importante é que os disparos não foram realizados aqui. E sim, em outra rua. Após ele ser atingido, ele já caiu sem vida. Nós conversamos com a delegada Luana Alves, da Delegacia de Homicídios. Ela deu mais detalhes desse crime aqui na região sudeste. E já pôde até falar que o Carlos Alexandre, de 19 anos de idade, ele não tinha passagens pela polícia no passado, mas sim recentemente, apenas um mês, ele entrou para essa vida pregressa do crime. E o resultado está aqui. Muito sangue e o corpo sendo levado para o Instituto de Medicina. Legal. O que a gente pode constatar é que, pelas informações que nós colhemos, é que os disparos não ocorreram aqui, provavelmente em ruas próximas. E a moto que a vítima estava pilotando pertence a uma outra pessoa. E essa pessoa foi vítima de um roubo ontem. Inclusive registrou, tem até um boletim de ocorrência registrado. Então a moto é produto de roubo. E a vítima já estava acompanhada de outra pessoa, que também estava em outra moto. Analisando o corpo, foram encontrados três disparos de arma de fogo. E aí, a partir daí, segue com a investigação, com a equipe de investigação do DHPP. Afirmar que foi uma perseguição ainda é um pouco cedo. O que nós podemos informar é o seguinte, que viram a moto com a vítima chegando, e depois o corpo da vítima foi encontrado aqui. E que viram outra moto saindo, junto com a vítima. Então a vítima caiu, em razão dos disparos de arma de fogo, e outra pessoa que estava com a moto conseguiu fugir. Foram encontrados três disparos no corpo da vítima, e um encamisamento, que é tipo uma proteção que o projeto tem, né? Que não necessariamente pode ter atingido a vítima. Pode ser que foi efetuado um disparo que não atingiu a vítima, pode ter atingido, inclusive, o... Não, aí não dá para saber, só com a análise dos projetos. Tá certo? Sim, é... Não, aí não dá para saber, só com a vítima. Obrigado.